Bom dia, amigos! Em toda a sua obra monumental, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, em muitos momentos, procurava estabelecer a diferença entre ser líder e ter as habilidades, competências e personalidade para liderar e ser conselheiro, restringir-se a suportar e dar a direção e os ensinamentos aos líderes. Ou uma coisa ou outra. Dizia ele, salvo raríssimas exceções, e Drucker em toda a sua obra não cita nenhum ser humano que reunisse essas duas competências, ser um ótimo líder e ser um ótimo conselheiro são duas coisas completamente separadas e diferentes. Num dos momentos específicos em que trata desse assunto, nosso adorado mestre Drucker diz o seguinte, aspas, Líderes são tomadores de decisão, péssimos conselheiros. A recíproca é verdadeira. Muitas pessoas têm ótimo desempenho como conselheiros, mas não resistem ao fardo e à pressão de terem que decidir. Em contrapartida, um bom número de pessoas carece da presença e recomendações de um conselheiro para estimulá-las e até mesmo forçá-las a pensar. A partir daí, decidem com rapidez, confiança, segurança e coragem, fecha aspas. E suposto, você procure conhecer por sua natureza aonde é que você se encaixa e desempenha melhor, no comando, na execução, na liderança ou nos bastidores, recomendando e orientando. As duas funções são essenciais. Bom dia e até amanhã.